A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô dando. Eu tô herum Ahhhh Criado Eu tô dando. Eu tôbero Se eu sair, eu quero ir até os sumidos Eu não morro ali, só não gostar Eu não volto aqui, se eu conseguir acarar Vai ser mais devido, vai me arrasar Eu pego a minha vida, me abra as redes mais eu Seu mais e muito banker, eu quero ir a minha... Não sugi pra si Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.